Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui para mais um vídeo e eu vim trazer mais uma resenha aqui no canal e hoje eu vim trazer sobre a queratina líquida. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já clica muito em gostei e se você for nova por aqui, já se inscreve aqui embaixo para não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então meus indones, agora eu vou mostrar as formas de uso. A fórmula que eles vêm indicando no rótulo é que você já esteja com o cabelo lavado e aí vem só borrifando no cabelo. Então eu vou mostrar aí para vocês todos os detalhes. Então eu venho borrifando essa queratina no meu cabelo. A fórmula que eu vou mostrar para vocês. A fórmula que eu vou mostrar para vocês. E depois eu finalizo o meu cabelo, porque eu não queria que desmanchava os cachos. E depois eu vou mostrar para vocês. Eles vêm indicando que você use alguma fonte de calor, mas como eu não tenho costume e não gosto, então eu não vou utilizar. Então mas e não, mas como vocês viram, essa primeira forma de uso, gente, é muito simples, muito fácil, mas confesso para vocês que não é a minha forma preferida de estar utilizando essas queratinas, porque eu não gosto muito. Eu não gosto muito desse efeito no meu cabelo. Então agora eu vou mostrar para vocês a forma que eu gosto de utilizar e a que eu mais uso no meu cabelo, que é misturando a minha máscara de hidratação. Então eu vou mostrar todos os detalhes aí para vocês. Então eu vou precisar de uma colher de máscara, que pode ser a máscara da sua preferência, que você tiver aí na sua casa. E também vou utilizar meia colher de glicerina para ajudar na hidratação do fio. Eu vou pegar uma colher dessa queratina. Então com o meu cabelo lavado apenas com o shampoo, eu venho enluvando toda essa misturinha no meu cabelo, dando aquela boa massageada, enluvando super bem as mechas, dando bastante atenção para que consiga absorver todos esses benefícios no meu cabelo. Eu vou deixar a laje ir por 20 minutos, depois é só enxágua. Como é uma fase de reconstrução, você pode fazer essa misturinha apenas uma vez ao mês, por causa da queratina e não pesar tanto no seu cabelo. Agora se você está com o cabelo bem elástico, quebradinho, com as pontas elásticas, com o cabelo bem detonado, você pode estar fazendo de 15, 15 dias. Então minhas meninas, vou falar um pouquinho agora sobre a queratina. Ela tem filtro solar e o pH dela é de 3,4 a 4,5. Então ele é um produto que vai selar as cutículas e manter o tratamento dentro do fio. Isso é um ponto super positivo. Aqui vem falando que não tem sal, termoativado, sem parabenas e sem óleo mineral. Então assim, é uma coisa muito boa, né? Eu amei, eu acho que a hora que eu olhei isso, eu me dei mais coragem de estar comprando. Ele vem em 120ml e ele vem com esse pump, tá gente? Ih, tá com travinho. Eu paguei nesse produto R$11,90. Então assim, o custo-benefício dele foi muito bom, foi o que eu mais gostei dele, sabe? Por ele ser um produto baratinho. E eu nunca tinha testado a outra queratina, eu sempre utilizava aquela da... Vou deixar a foto dela aparecendo aqui pra vocês, porque eu não lembro o nome agora. Eu sempre utilizei aquela. E eu falei, não, eu quero testar alguma coisa diferente. Vamos falar um pouquinho dos componentes desse produto. O primeiro componente é a água, depois tem a queratina hidrolisada, condicionante, que é pra ajudar a condicionar o cabelo, não deixar aquele cabelo rígido. E lá por meio da composição eu achei um silicone solúvel. Então esse produto foi liberado somente para lopu. Tem a gente de limpeza, proteína do trigo, outro tipo de silicone solúvel, carbocisteína, que é um aminoácido. Depois tem conservante, corante, perfume. E lá no finalzinho, no último componente, tem óleo especial de camomila. Então assim, minhas irmãs, o que eu achei desse produto, né? Vou falar a minha opinião sobre ele. Eu achei um produto, assim, muito pobrezinho. Eu achei que ele poderia ser mais enriquecido. Pra mim, que tenho cabelo saudável, não tenho química nenhuma no meu cabelo, nossa, valeu muito a pena, tipo, estar utilizando ele. Mas ele não é um produto que vai estar dando aquele super tratamento, aquela super reconstrução. Então ele é aquele produto pobrezinho, vamos dizer assim. Ele não é um produto muito enriquecido. Isso foi uma coisa que eu me decepcionei um pouco sobre esse produto. Então eu vou estar recomendando esse produto pra quem já tem o cabelo saudável, só que quer estar dando aquela mantida no cabelo, manter o cabelo mais tratado. Porque eu não gostei desse ponto. Por ele ter componentes muito pobrezinhos, então ele não vai ter aquele poder de estar recuperando o seu cabelo. Porque quem faz luzes, muita química no cabelo, eu já fiz uma vez, gente, eu aprendi muito. E a ponta fica muito elástica, fica quebradiça. Então ela precisa de uma carga muito potente de reconstrução pra tentar amenizar os danos do cabelo. Então pra quem faz luzes, precisa sim de uma queratina mais potente, mais forte. Então eu não recomendo essa queratina pra esse tipo de pessoa, porque eu acho que não vai estar tratando igual você está precisando, tá? Agora pra quem tem o cabelo assim como o meu, saudável, que só tá querendo fazer aquela reconstrução uma vez por mês pra tá mantendo o tratamento do fio, então eu sim tô te recomendando essa queratina, porque é um produto baratinho e eu acho que vale a pena sim, sabe? A gente não, nosso cabelo assim, saudável, não precisa dar essa carga super potente, assim, aquela queratina assim, power, porque o nosso cabelo não tá tão detonado. Então é só pra manter o tratamento do fio. Então eu recomendo essa queratina pra esse tipo de pessoa. E é uma alerta pra marca, eu acho que o produto é uma queratina líquida, a finalidade dele é essa, então eu acho que ele sim devia ter mais aminoácidos, mais produtos pra ajudar no tratamento do fio. Eu vi aqui, eu acho que ele não é testado em animais, sim, isso é um ponto super positivo. Queratinalita, cauterização, resultado imediato. E o que eu achei no meu cabelo? Depois de ter utilizado essa queratina no meu cabelo, é como eu disse pra vocês, eu senti sim que o meu cabelo deu aquele brilho, selou as cutículas, deu muita definição no meu cabelo, isso é uma coisa que eu amo sempre que eu faço reconstrução no meu cabelo, porque meu cabelo define muito mais, então sim, esses pontos foram super positivos e eu gostei muito desse resultado, desse produto no meu cabelo. Então, assim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando vocês que a reconstrução é super importante, sim, você tá fazendo uma vez por mês pra manter o tratamento do fio, pra manter o seu cabelo mais saudável e eu amo utilizar no meu cabelo por acaso desses pontos de dar mais definição no meu cabelo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhei com todas as suas amigas. Vou ficar te esperando aqui e até o próximo vídeo. Um super beijo, tchau!